A evangelização no Dias da Cruz vai começar. Estudantes com idades entre 13 e 12 anos são muito bem-vindos. As inscrições começam no dia 13 de fevereiro. A reunião de pais acontece no dia 4 de março e as aulas iniciam no dia 11. Fique atento às datas, inscrições e outras informações em diasdacruz.org.br. Esperamos você! Fique atento às datas, inscrições e outras informações.